O Paulo estava aqui pensando, casamento deveria ser igual habilitação, você ser em antes de possuir, ser submetido a testes, se aprovado nos testes, você pegar por um ano de forma provisória, se não der nenhum problema grande nesse ano, você pegar de forma definitiva durante cinco anos, e depois desses cinco anos passar por exame de cabeça, de vista, de psicológico, para saber se você tem condição de permanecer nessa atividade sem prejudicar, lascar e nem passar por cima da vida de ninguém. E se você fizesse, conduzisse assim, um veículo fora de sua categoria, pagava só a multa de 586, infração mediana, gravíssima e estava tudo certo. Rapaz, se casamento fosse igual habilitação, as coisas eram melhores, a gente tinha até condições de gerir de forma mais efetiva, profissional e cautelosa a vida amorosa do Tati. Mas só uma vez, é assim mesmo, quem está solteiro quer casar, quem está casado quer ir embora no Brasil ou então morrer, é difícil.